Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mires.car, meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, obrigado galera, estamos aí com 11 inscritos, olha, para quem começou do zero a dois anos atrás, só tenho a agradecer, agradecer primeiramente ao Papai do Céu e a vocês aí por estar ali se inscrevendo no canal e curtindo o nosso canal, ao qual nós falamos sobre miniaturas e carros, é rapaziada, estou com saudade de encontros de carros, saudade galera, se você souber se tem algum encontro de carros aqui na região de São Paulo, avisa aí porque nós estamos com saudade de ir para os encontros, legal para caramba, receber o carinho do público, a galera aí, saudades, vamos ver se começa a aquecer os encontros de novo, né, é muito gostoso, tá nos encontros vendo carros diferentes, é legal para caramba. Galera, e falar em coisas diferentes, hoje eu estou trazendo uma miniatura diferenciada que foi, que teve fábrica, né, e foi um projeto brasileiro, que é o Gurgel, quem não conhece o Gurgel? É um orgulho, né, galera, pena que foi o primeiro e o último, né, do nosso país, porque não teve mais nenhum carro fabricado aqui, ele era fabricado com o chassis, né, chassis? Acho que fala, acho que é isso, não me atrapalha, é, da Volkswagen, galera, mas o carro era todo feito no Brasil e era de fibra, olha que legal, quem souber mais da história do Gurgel pode comentar aí, né, que é, poxa, é algo do, a história, né, do nosso país, eu era pequeno, devia ter uns 10, 11 anos aí, ou até um pouco menos, quando fabricou esses carros, né, da linha Gurgel, E eram carros bons, quem tinha gostava, se você teve algum aí, comenta aí se era bom ou não, o pessoal gostava Galera, bora lá pra esse vídeo que tá muito bacana, acompanha aí, e está especial essa miniatura, hein, galera, é ó, do nosso país, que orgulho Fiquem com o vídeo, fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pena que aqui não fala o peso né Meu, um carrinho desse tamanho Galera, quem souber É que eu não pesquisei, mas se a gente pesquisar A gente descobre Fala aí, comenta aí Eu vou dar um chute Eu prometo pra vocês, tá Que eu não olhei, não pesquisei Então eu vou dar um chute Eu acho que um carrinho desse porte Cara, era menor que um Uno Olha, eu vou chutar aí que no máximo ele tinha umas 800 Uns 800 quilos Né, vamos colocar assim Que fala 800 toneladas Meu Deus, é um caminhão, né É isso Eu acho que deve pesar uns 800 quilos aí, né Não chega a uma tonelada É, eu vou chutar isso aí Depois eu vou pesquisar e quero ver quem vai acertar O meu chute é esse E vocês? Ó, só que eu vou pedir uma favor pra vocês Não vale a pena pesquisar, né Faz assim, ó Dá o seu chute real, igual eu fiz E depois você pesquisa Eu não vou poder falar o peso dele, né Porque senão vocês vão descobrir o real Mas eu tô chutando aqui agora Que é umas 800 toneladas Ô, toneladas Uns 800 quilos, vai Né Se é o correto a falar Pesquisa aí Aí vocês colocam O que vocês achavam que era Olha que legal E depois Primeiro, claro Chuta, igual eu tô fazendo E depois você pesquisa E descobre o real peso dele Aí você fala Poxa, achei que era tanto E é tanto Tá bom, galera? Vamos descobrir o real peso dele Legal, legal Vamos aí E olha que bacana, galera Ele ia A velocidade máxima, será essa daqui? 109 quilômetros por hora Nossa, é um carro só pra cidade, né É muito pouco E fazia 15 de economia Olha que legal E pra você ver Uns carros de hoje Super potentes Chega a fazer isso Ou mais, né Como a tecnologia melhorou Tinha só 32 cavalos 4 marchas Olha que bacana Olha, ó Que curiosidade Eu não sabia não Tração traseira Eu acho que Não sei se eles pegavam A plataforma, né É Do Fusco Ou da Brasília Era a atração traseira Olha que interessante É isso aí, galera Vamos ver em detalhes aí Com vocês Olha só Que maravilha, galera Tô meio que dando risada Por causa da Cindy Ela tá pegando a bolinha Que faz barulho Ela quer se aparecer Voltou a querer aparecer nos vídeos Ela fica fazendo barulho Eu joguei Ela não sabe onde eu joguei É a bolinha Mas que eu tô rindo Hum, já descobriu Se ouvirem barulhos De bolinha É a Dona Cindy Olha que bacana, galera Vamos dar um zoom Olha lá, ó Gurgel Farolzinho Que bacana, né, galera BR 800 SL Mas, ó Galera, era um carro simples, né Ó, bem simplesinho Bacana de se ver, ó Duas portas Raríssimo, né Carro de duas portas Hoje em dia Olha que bacana A frente dele Que legal Todo lugar Você acha escrito Gurgel As entradinhas de ar, né Tinha Os dois retrovisores Olha que bacana Eu nunca vi um Por dentro Um carro desse pessoalmente Nunca nem andei É uma curiosidade, né É um carrinho pro dia-a-dia, né Esse gurgel aqui É como se fosse o Renault Kwid, né Carrinho pro dia-a-dia Bem simplesinho Pequenininho Carrinho pro dia-a-dia Muito bacana, né, pessoal Ó Colocar combustível Ó, tampinha Ó, que legal Essa rodinha também, né Que eu não sei se era calota Na época Devia ser calota Muito bacana, né, pessoal Ó A parte Do assoalho dele Vamos olhar aqui, ó Ó Ó, que bacana Escalar 1x43 Ó o escapamentinho aqui É muito pequenininho, cara Parece o Hot Wheels Tão pequeno que ele é Acho que ele é um pouquinho maior Só que o Hot Wheels, né Coisinha mínima Mas ele é desse tamanho mesmo, galera Por quê? Porque é da escala natural dele, né São 43 vezes menor que a O original, que é um, né Um por um Então ele já era pequeno originalmente E é 40 vezes reduzido o tamanho dele original Aí é uma miniatura muito pequenininha Eu vou pegar um Escort aqui Só pra comparar Pra vocês É... Entenderem o que eu tô falando Aí, ó Esse aqui é um Escort que eu tenho original Tem outro que nós trocamos a roda Que tá aí Olha só como é pequeno, galera Ó Olha Olha Colocando aqui no chão, ó Ó a diferença Dá pra pegar... Dá, dá pra ver direitinho aí Nossa Olha É a mesma escala, galera Ó Um por 43 e um por 43 É a mesma escala Só que aí são Tamanhos reais dos carros, né Olha que legal pra gente ter uma comparação Muito bacana, né, pessoal Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui